Ele me viu Nossa, que lindo O cara caiu aqui, filho dele Meu Deus O cara caiu aqui, filho dele O cara caiu aqui 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 roda isso ai amei amei tá certo meu deus amei esse tapa 2 em 2 amei aham cara tá com continuo eu tenho um pulo tudo que eu fiz aqui é o papa 2 em 2 amei eu tenho um